Flaviane das Graças Pontes, de 37 anos, viajou com as duas filhas para a Europa no último final de semana. A decoradora de festa encontrou o marido na cidade de Mir, em Portugal. Cerca de 24 horas depois do desembarque, já na casa nova, Flaviane passou mal e morreu de repente. Minha irmã foi para lá no domingo, chegou em Portugal segunda-feira às 5 da manhã. Durante o dia, já no final da noite, eles fizeram uma comemoração pela chegada, o esposo e alguns amigos fizeram uma comemoração pela chegada dela. Já de madrugada, às 5 horas da manhã, ela passou mal, foi dar água para a filha menor dela, de 2 anos de idade. E quando ela voltou, ela reclamou para o esposo dela de muita tontura. Aí, antes que ela terminasse essa frase, ela já caiu desmaiada no chão e o esposo dela não conseguiu socorrê-la. Então, ele chamou os socorristas lá de Mir, que é onde eles estão, e quando eles chegaram, ela já tinha entrado em óbito. A mulher morava com o marido e as filhas em Aparecida de Goiânia e eles resolveram mudar para Portugal e tentar uma vida melhor. Lá, ela cria uma coisa melhor para as meninas, para as filhas dela e para eles também, né, e realizar os sonhos que eles tinham de ter uma vida financeira melhor. Uma condição de vida melhor do que a daqui do Brasil, porque aqui no Brasil não estava fácil. A notícia inesperada deixou a família muito abalada no Brasil. Foi terrível, foi muito duro. Lá era mais ou menos umas 5 da manhã, que era às 2 da madrugada, o esposo dela ligou para mim e falou sobre tudo que tinha acontecido. No entanto, eu entrei em choque porque ela tinha acabado de chegar. Era impossível acreditar que tudo isso estava acontecendo. A causa da morte só deve ser descoberta depois de uma autópsia. Os socorristas que atenderam a mulher disseram que pode ter sido um aneurisma cerebral. Ela já falou, sim, que estava se sentindo mal, né, se passando muito mal e em seguida já desmaiou em frente do esposo. A decoradora sempre foi saudável e estava muito feliz antes da viagem. A senhora estava feliz, estava alegre, brincalhona. Minha filha era muito feliz. A família procurou a Secretaria de Assuntos Internacionais em Goiânia, que é para poder trazer o corpo de volta ao Brasil. O governo cobre parte do traslado, que seria equivalente à cremação. Mas os familiares querem poder fazer o velório e sepultamento. E o valor do transporte do corpo é muito alto. A gente está pedindo ajuda dos amigos, né, da família, né, para a gente trazer não só a Flaviane de volta ao corpo dela, mas também as crianças, né, e o esposo. Flaviane deixou o marido, três filhas e um sonho para trás. Agora o apelo da família é para que possam se despedir dela. A gente está apelando para as redes sociais, para a televisão, de alguma forma, para que Deus toque nas pessoas, para que as pessoas se mobilizem e nos ajudem. Nós queremos poder fazer algo digno a ela, sabe? Nós queremos poder despedir do corpo dela. Nós queremos poder despedir do corpo dela.